Senhores, tudo bem? Meu nome é Francis aí do canal Verde na Mente, não usem drogas. É o seguinte, esse vídeo não tem nada a ver com plantas, mas pode ajudar alguém que tenha uma Ranger aí, Power Struck Diesel 4x4. É o seguinte, se você quer fazer uma junta para esse bendito tanque aqui, que não dá rosca nessa junta aqui, que inventaram, né? Que ela é super difícil, inclusive eu uso até esse adaptador aqui, feito com um portão, pedaço de portão, tá vendo? Porque as ferramentas são caras, então eu abro essa peça com esse aqui, certo? Beleza? Então, eu encaixo ela nesses dentes aqui e abro ela. Você abrindo isso aqui, porque às vezes você não tem um alicate aqui. Eu tenho um alicate, são dois tipos de alicate. Então esse aqui eu não tenho, esse aqui eu já tenho. Então é o seguinte, você quer fazer uma junta, né? Então você vai pegar uma câmera, Você pega uma câmera aqui, uma câmera de pneu. Aí para você, você vem primeiro nessa peça aqui, aí você vai e coloca aqui assim, ó. Você vai medir o compasso dela, você vai medir isso aqui, ó. Você mediu de ponta a ponta, certo? Você vai medir isso aqui, você vai vir aqui e vai pegar essa medida aqui e vai travar esse parafuso da tesoura aqui, ó. Travou, você tem o compasso aqui, você tem a medida, você está com a medida na mão aqui. Então você vem no metro aqui, colocou lá, vai dar 14.2. Vai dar 14.2. Então, no caso aqui, metade vai dar 7.1. 7.1. Deu 7.1, você vem... É que eu estou sem o apoio lá do celular, é ruim fazer com uma mão só, né? O vídeo fica tremendo, fica jegue. Então você está lá com... Ô meu pai do céu. Você está com a tesoura travada em 7.1, você vem em cima da câmera aqui, ó. Aí você vai fazer a junta dela. Você vai riscar aqui. Então deu a circunferência lá, deu a circunferência total, você vai recortar, você vai recortar bem no risco que você fez lá. Recortou isso aqui, você vem... Você vem na junta aqui, que você fez, vai sair essa medida, certo? Vai sair essa medida. Você vai diminuir mais ainda o ângulo da tesoura, diminuiu, você faz novamente o... Colocando no centro, fazendo um círculo menor. E você recorta depois. Mas como que você vai passar essa junta aqui? O que eu fiz? Eu vim aqui, ó, e cortei. Você vai e corta. Você corta essa junta. Cortei. Peguei esse... Super Bonder aqui, ó. Aí eu vim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Fiz essa... Colei aqui, ó. Eu... Aliás, passei ela por aqui. Passei ela por aqui. Saiu do outro lado. Vim aqui. E juntei. Aí deu isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Dá pra ver aí? Então, agora, eu vou, coloco aqui a junta. Depois eu ponho isso aqui. Fecho, viro lá. Beleza? Foi um vídeo, assim, ruim, tremido e tal. Eu tô sem o apoio do celular aí, mas se você gostou, se eu te ajudei aí, ó. Porque é um tanque aqui, ó, que fica uma junta horrível. Não tem junta, praticamente. Então, é horrível. O encaixe dessa peça aqui, ela fica escapando. Você tem que ter uma junta dessa daqui pra não vazar o combustível. Dá um like aí. Obrigado. Fica com Deus. Tudo bom. Tchau. Tchau. Tchau.